Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o instrutor Michael do CFC Link e estou aqui na rua Tupi, local de prova prática e hoje eu vou mostrar para vocês uma possibilidade de trajeto que a gente pode executar aí no dia do exame. Beleza? Então vem comigo. Então, concluída a baliza, vamos para o trajeto. O avalador já está no carro, pediu ok, vamos lá, vamos sair, sinalização, pisca, confere retrovisor, iniciando a prova. Vamos fazer uma manobra à direita, conversão à direita. Manobra para a direita sempre mais fechadinha possível, próximo da guia da calçada e vamos contornando a nossa conversão à direita. Após feita a conversão, segunda marcha e vamos entrar próximo à rua esquerda. Me posiciono bem aqui, centralizando o veículo na faixa. Primeiro freio, embreagem, paradinha básica. Olhamos para a esquerda, para a direita, não vendo ninguém. Prosseguimos a nossa manobra. Veículo bem alinhado. Segunda marcha. Esse é um momento bom de desenvolver um pouco mais a velocidade, colocamos a terceira marcha. Sempre importante desenvolver o veículo. Na prova a gente tem que desenvolver e colocar a terceira marcha também. Então aqui vamos fazer uma conversão à direita, o pisca já está ligado à direita. Uma parada obrigatória. Conversão sempre o mais fechadinha possível. Às vezes não dá porque existem veículos estacionados. Acontece. Agora vamos pegar a próxima rua à esquerda. Meu posicionamento já fica mais centralizado à via. Passamos a lombada. Segunda marcha. Tentando deixar a direita livre. Veículo centralizado. Conversão à esquerda. Essa é uma das ruas preferidas em dia de prova. Afinal de contas lá em cima tem um aclive. Então é uma das ruas mais utilizadas pelos examinadores. Aqui nós vamos então estacionar no aclive. O pisca já está ligado para a direita. Aproximação à guia da calçada. Achamos um local bacana. Veículo estacionado. Finalizamos. Então após o veículo estacionado, o avaliador dá o ok. A gente vai retirar. Sinaliza. Primeira marcha. Todo aquele procedimento de encontrar o ponto do veículo. E vamos saindo. Olhei para o espelho. Não veio ninguém. Começamos. Sempre a primeira marcha. Mais uma parada obrigatória. Vamos fazer uma conversão agora à direita aqui na farroupilha. E vamos entrar na próxima rua à direita. Como aqui é bem curtinho, nós temos duas opções. Ficar em primeira marcha ou colocar a segunda. Antes da curva. Só não posso fazer a mudança de marcha durante a curva. Ali embaixo nós vamos na ilha pegar a segunda saída à direita. Estou aqui me aproximando um pouquinho mais. Eu vou sinalizar para a esquerda. Segunda marcha. Pezinho no freio. Esse pisca, ó. Sinalizando que eu vou fazer essa manobra aqui à esquerda. E em seguida estou colocando pisca para a direita. Contornamos. E entramos. Próximo ao bordo da via. Um pisca para desviar dos veículos estacionados. Agora vamos fazer uma conversão à direita. Posicionamento sempre à direita. Parada obrigatória. Veio na esquina para poder enxergar. E vamos contornando sempre próximo à guia da calçada. Lombada. Segunda marcha. Soltando o pé sempre antes de chegar na lombada. Soltando o pé da embreagem. Posicionamento mais centralizado que agora a conversão é à esquerda. Aguardo o fluxo dos veículos que vêm em sentido contrário. Manobra à esquerda. Segue o fluxo. Segunda marcha. Próxima rua à direita. Pisca com antecedência. Primeiro freio. Depois embreagem. Mais uma parada. Uma interseção em T. Cuidamos então à esquerda. Direita. E vamos de novo. Agora a conversão vai ser à esquerda. As quadras são curtinhas. Pisca já está ligada. Posicionamento mais centralizado. Uma placa de pare um tanto curiosa. A placa é ao contrário. Coisas da sinalização. Infelizmente isso também acontece. Avançamos um pouquinho mais para dar uma olhada. Então a última conversão é à esquerda. Concluída. Agora vamos entrar à direita. Nossa última manobra à direita. Reduz a velocidade. Aqui não há necessidade de parar. Conversão à direita sempre bem fechadinha. Então aqui chegando na última quadra. Mais uma paradinha. Concentração sempre do início ao fim. A gente tem aquela paradinha. Ele ficou aqui numa pedestre. Então a gente aproximou um pouquinho mais na esquina. E vamos estacionar o carro. Então pessoal, o percurso de prova não é muito extenso. Vai ser mais ou menos isso. De 10 a 15 minutos. Beleza? Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí